Fala gente amiga e admiradora do Marcenari Artesanatos, tudo ótimo com vocês? Beleza! Dando continuidade ao primeiro vídeo onde eu falei desse equipamento aqui, é uma serra tico-tico de bancada SJ401, onde eu demonstrei algumas funções que esse equipamento faz. Hoje eu vou estar apresentando para vocês as laminas de serra ou as serras para esse equipamento e também mostrarei como fazer a tensão dessas serrinhas, ok? Vou estar mostrando também duas marcas de serra, de laminas de serra que dá nesse equipamento e a outra que não dá. Eu tive problema quando faltou as minhas dessa marca aqui e saí ao mercado para comprar e não encontrei nas lojas que eu andei em Recife, não encontrei nenhuma dessas laminas vizinhas aqui do mesmo modelo desse equipamento aqui em Recife, né? Então me deixou um pouquinho triste, né? Porque eu pensei que o equipamento, o fabricante poderia oferecer esses acessórios sem nenhum problema, mas eu não encontrei em Recife, por incrível que pareça e fui até em lojas grandes. Então eu arrisquei numa outra que está aqui até hoje, que o vendedor me indicou e que não deu nesse equipamento aqui. Então eu tive que fazer uma compra em São Paulo, foi onde eu encontrei um jogo com cinco laminas vizinhas e aí utilizei nesse equipamento e com o tempo, como é que posso dizer, se esgotou, né? Essa quantidade que eu tinha. E aí novamente saí as pesquisas aqui em Recife para comprar da mesma marca e não encontrei novamente. Então eu tive que arriscar em outra marca que está aqui, ó. E desta vez, essa marca que está aqui, ela atendeu, as laminas vizinhas, né? Atenderam aqui o meu trabalho. Então eu vou estar mostrando isso para vocês. Agora peço carinhosamente que você, se não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva, dê aquele like, comente aqui, faça suas perguntas sobre alguma coisa que aqui talvez não não ficou tão explicado, compartilhe esse canal, né? Se junte a nós, faça parte dessa comunidade. Vamos ver se junto a gente chega até o final do ano com mil inscritos. É isso aí, eu conto com essa força que vem de você, né? A minha parte eu já estou fazendo. E é isso aí, vamos aos detalhes dessas serrinhas aqui. Bom pessoal, eu criei esse modelo aqui com essas três lâminas, onde eu vou falar da marca e da referência de cada uma delas. Vamos para a primeira. Temos aqui a marca Makita, a referência é HCSB-07490, é vendido um jogo com cinco peças. O tamanho da lâmina, ou das lâminas, é de cinco polegadas. Essa que você está vendo aqui é da original. A segunda é da marca Dreamel, foi a que o vendedor me indicou e que não serve para o equipamento. A referência é MS51-01. Não dá no equipamento, você vê que a lâmina é menor, ela mede quatro polegadas. Não serve. A terceira e última é da marca SKILL, 0801-81, jogo com 18 peças. Essa aqui é bacana porque você tem mais lâminas para trabalhar. E o tamanho delas é de cinco polegadas. Então bate com a original. Então pode comprar sem medo que essa daqui vai servir para o seu equipamento. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a tensão da lâmina no equipamento. Bom galera, eu já estou aqui com a chave em ale que eu vou precisar para colocar essa serrinha aqui ou essa lâmina de serra. Vamos lá colocar agora. Pronto, aqui eu já travei a lâmina embaixo, na parte inferior. Agora vamos para a parte aqui superior. Repito aqui a mesma coisa. Pronto, a lâmina agora está travada. Agora eu vou fazer agora a tensão dela. É como se fosse uma afinação, né? Se eu fizer isso aqui, por exemplo. Aqui está sem afinação, né? Eu vou agora rodar aqui um pouco. E ver se está boa. A afinação tem que ser essa. A tensão eu falo, né? Deixa eu ver se dá para trazer mais um pouco. Pronto. Essa aqui dá para trabalhar. Isso aqui, a serra, ela não está tão mola. Ela está um pouquinho resistente aqui, ó. É diferente disso aqui, ó. Se ela estiver assim, ó. Deixa eu só soltar aqui. Se ela ficar um pouquinho mole aqui, ó. Como está agora. Ela vai quebrar na hora que você estiver trabalhando com a madeira. Então. Volta novamente aqui. E agora, ó. A tensão boa para trabalhar essa. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa explicação. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe o link desse conteúdo. Dê aquele like. Comente aqui. Faça pergunta na descrição abaixo. E é isso aí. E é isso aí. Nos vemos nos próximos conteúdos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.